O presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio à Bahia pela primeira vez depois de eleito e inaugurou em Santo Amaro, no Reconcavo Baiano, 684 unidades habitacionais dos conjuntos residenciais Vida Nova Sacramento e Vida Nova Santo Amaro I, que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Na ocasião, Lula assinou a medida provisória que retoma a política de moradia popular. Acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro da Casa Civil Rui Costa, entre outras autoridades, o presidente entregou as chaves das unidades a alguns beneficiários e descerrou a placa de inauguração. Eu vim aqui pegar a energia de vocês, porque nós precisamos gerar emprego nesse país, porque nós precisamos criar muito salário, aumentar salário nesse país, porque nós queremos tirar condições de vida de vocês na educação. As unidades habitacionais não foram entregues pelas gestões federais anteriores, sendo danificadas por atos de vandalismo e pela ação do tempo. Para recuperá-las, o governo da Bahia realizou obras e reparos no valor de R$ 4,788 mil. Além das unidades habitacionais de Santo Amaro, também foram entregues, simultaneamente, 206 moradias do conjunto residencial Morada Tropical no município de Lauro de Freitas e mais de mil unidades distribuídas entre João Pessoa, Contagem e Aparecida de Goiânia. Para a família da manicure Luciete, a casa representa o fim de uma espera de 10 anos. Estou feliz, eu só recebi a chave, recebi o contrato para entrar na minha casa e minha família.